Ful Bora doidão Fuga mete pé, mete pé, mete pé Vai que o carro tá aturado, mete pé, mete pé Vai, vai Ficar pagando gasolina tá osso Dei oito, turbão, TSI Tá louco, tem nada daqui meu parque Não tem uma que não pula pro carro Demorou, tá ligado Vou tá de enviar na chave Demorou Como que é o nome do senhor? Meu nome é Vitor Ah, Vitor, que isso mano Não conta o carro Pode ser mano, leva ali na Na garagem ali Eu cansei desse carro, não consigo mais olhar pra ele E você tem que carro pra tá jogando Isso aqui fora? Eu tô com uma Evoque Aí sim, aí Aí é meu sonho de consumo Deixa eu passar devagar aqui né Aí é nada, trabalhei Você tá trampando do que mano? Que isso, que que tá acontecendo aí? Você é usado contra o senhor Sem dó, viu? 150 Ô de rosa, ô de rosa Manda um papo aí, que aconteceu aí Não foi nada não Não foi nada não Não foi nada não Ô deixa eu fazer uma pergunta Outra perguntinha Os Power Rangers ou é o Carreta Furacão? É os Power Rangers Power Rangers, é tudo família Tudo família Ou é a Carreta Furacão? Família Power Ranger Aí sim Ô o maluco tá entrosando ali ó Aí Não, deixa ele com a máscara E cadê o vermelho? E cadê o vermelho? Tá faltando vermelho Vermelho eu não tenho Não, não tem Não tem essa roupa vermelha aqui Não tem Mas da hora, da hora, da hora Mas eu tô das cor verde, tem verde aí É, tamo esperando verdão aí mano Verdão aí Isso é uma indireta? Não, não Posso te falar alguma? Foi só uma coincidência mesmo Tem que ser Tem que abrir o vidro Eu nem tinha reparado que o carro era verde É, pra mim é amarelo Pessoa do autônomo Pra mim é preto Ô meu parceiro, toma cuidado Deixar o carro no meio da rua Senão a polícia leva ser preso hein Pô não é por nada não Com todo o respeito Mas queria falar uma coisa hein Ah Aquele touro é maior chifrudo hein Que é, viu mano Você viu o tamanho do chifrudo? Chifrudo, chifrudo, chifrudo Chifrudo, chifrudo, chifrudo Do lado Tá aqui dentro Pega aqui É, doidão Falou aí rapaziada Os cara tava ameaçando de roubar seu carro Você não quer passar teu número não? Qualquer coisa que acontecesse Me chama e não vai atrás Quem tava ameaçando de roubar meu carro? Você não viu os cara falando Que ia pegar um verde Que era seu carro, pô? Não sei se você percebeu Não, acho que não é isso não Será? Tava muito na cara Eles não tem coragem de fazer isso daqui não Você trampa do que pra fazer Tentando carro assim? Eu trampei Já trampei de tudo aqui no servidor Lixeiro E aí eu fiquei tipo Eu sou muito bom E eu fico juntando grana, sabe? No banco Não gasto com nada Aí eu juntei uma graninha boa E aí consegui comprar minha casa Manter minha família Minhas filhas Consegui comprar meus carros Só com nada Nada do 157 Ou você já foi com esse negócio aí? Ah Tá ligado né? Tá ligado É que eu vi que você tava perguntando aí o que eu faço Eu perguntei mas não amou mesmo Eu? Depende ó Tá vendo aqui a fita na minha mão? Tô louco aí sim hein É, tem que se prevenir entendeu? Não é isso Tô vendendo umas dessas também Falar pra tu hein Tá vendendo? Tá nesse naipe? Tô vendendo Tô vendendo Ah passa seu contato aí Deixa eu salvar aqui Às vezes aparecem uns caras perguntando E eu indico pra você Nada que uma Uma indicação aí É o em cima né? Anota o meu aí Anota o meu aí Manda um oi Calma aí que eu vou adicionar aqui E aí meu parça Chegou aí a mensagem mano? Calma aí deixa eu ver uma fita aqui Ah só vem ver se o maninho esqueceu o carro destrancado Se ele esqueceu o carro aberto né? É Aqui não pode Aqui é safe zone Mas se deixou Chegou a mensagem aí? Calma aí deixa eu ver Chegou chegou Já salvei aqui já Beleza beleza Mas e aí tá fazendo o que aí na vida do crime? Ou na vida Na vida Normal? Calma aí deixa eu ver Tá pegando ali Olha tá uma treta embaçada Olha quanto Tio sabe qual é a real? A gente precisava arrumar um corretor Conhece algum corretor? Eu não conheço Mas se quiser a gente pode ir atrás Preciso comprar uma casa Eu tô Tô precisando comprar uma segunda também Deixa eu ver aqui Vamos Eu vou ver se eu acho algum corretor Tá ligado? Eu tô com muita coisa Muita coisa que eu não posso tá andando aqui comigo Ah tá suave Aí se a polícia pegar nós dá ruim Só assim Deixa eu perguntar Você tem informações de Pega Droga Você tem informação de onde ocorre a Onde são as biqueiras aqui da cidade? Ah cara Nenhum Nenhum fixo Mas eu tenho umas pessoas aí Se a polícia vir aí É fuga hein É não As pessoas que eu conheço Só me ofereceram uma vez entendeu? Mas eu não sei a intenção Não Eu vou perguntar aqui no Twitter Só que o ruim É que o Twitter Eu vou usar aquele programa Deep Web Tá Você já mexeu nela? Não É só Só mentalizar barra ilegal aí meu parça Eu vou entrar na Deep Web lá e perguntar Porque acho que a Deep Web é mais segura pra perguntar essas coisas de droga Mas isso aí Isso aí Caramba Nenhum corretor Caramba Aí fica ruim mano Queria comprar uma casa Será que com 150 a conta eu compro uma casa? Eu acho que você consegue um barraquinho na favela meu Sendo sincero Eu peguei esse carro no... Eu peguei esse valor no rolo de um gol O cara pagou 150 no meu gol Qual gol que era? Um gol branco Quadrado? É Você tem que esquentar pau num golzinho quadrado? É Mas ele tava mexido? Fuu Bora doidão Fuga, mete pé, mete pé, mete pé Vai com a rota aturada Vai, vai Sai Vira direito, vira direito A moto é mais rápido, pô Não, mas é fuga Os caras nem atrás tão vindo Eu acho que tá bom Acho que os caras foram embora Esse cara que ele meteu o louco por cima de mim, parça Esse cara tá achando que é o quê? Alô mecânico Tá aqui não Ixi Maria Meu pai amando Não sai não, não sai não Esse cara vai tá esperando Ô nossa, você sai Eu vou ficar aqui meio de boa E aí meu parceiro Foi mal Joe, foi mal Conhece nenhum corretor de imóveis aí na cidade não? Não, não conheço não Tô querendo comprar uma casa, queria saber se tem algum corretor Ai, cagou pra mim Meu, mas eu acho que se você quiser comprar uma casa mesmo, eu acho que não precisa de corretor Eu acho que se você for comprar um barraco na favela, aí você precisa da permissão de quem domina a favela Não tô com medo disso aí, os malucão lá Vai sair quente, hein Vira direita e sai fora aí, vamo Os cara tá vindo atrás, os cara tá vindo atrás Se os cara não atirar, você tem arma? Você tá armado, mano? Esses malucos acham que me pega, mano Isso é o toque na nave, hein? Isso é o toque, isso é o toque Logo eu tiro olheiros, meu parça Você tá maluco, velho Os cara não pega, vamo parar entrar em um hospital, em algum lugar aí que os cara não vai achar mais Vou falar com a polícia ali Isso, vou Acho que não pode parar não Pô, mas preciso fazer uma denúncia Ô, seu policial Tem algum policial aí? O mendigo quer me matar, o mendigo Acho que o carro ainda tá como o seu ainda Não tô conseguindo travar, fala aí, meu parceiro Deixa eu te dar um bagulho aqui, vem cá Pô, o que aqueles policiales tá fazendo ali, mano? Preciso dar ajuda deles, tio Sei lá, velho O que aconteceu? Baitona O teu passaporte aí 493 Chegou aí Que isso, meu parça Tá aí Tudo nosso É Vitor, seu nome é? É mensagem no Twitter aí Isso, isso Mano, tentar falar com as polícia lá, eu tô com medo Você travou o carro? Travei, travei Que eu vou te travar Fechou Mano, eu tô tentando falar com a polícia, velho Tem um policial ali Tem um policial ali Mas eles não escutam? Deixa eu chamar Ó, vamos sair daqui e vamos fazer uma chamada pra polícia PM, o cara quer falar com vocês ali, ó Opa, pode falar Eu sou policial Eu queria fazer uma denúncia Eu queria fazer uma denúncia O que é policial? É, tinha dois caras armados numa moto tentando roubar meu carro Peraí, eu acho que não sei Ah, então Tinha dois caras numa moto Pô, TPM Tentou Tentou me assaltar umas duas vezes A gente conseguiu escapar É, meu PayPal tá cheio aí E a gente veio aqui Qual foi? Então, tava os dois Era dois rapazes numa moto Um tinha uma roupa rosa E o outro uma roupa roxa Ah, a gente já sabe dizer Você pegou o modelo da moto? Não, meu senhor Eu não consegui Foi muito rápido Eu só pensei na minha vida Vamos estar procurando eles aí Beleza A gente já reconhece as indivíduas Caso eles venham tentar me assaltar de novo Se eu correr eu não vou ter nenhuma multa nada, né? É, se eles tentarem me assaltar de novo e eu correr com o meu carro Eu não vou receber nenhuma multa não, né? Eu não tô entendendo esses malucos, tio Mano, o carro tá comigo aqui, hein? Pô, roubaram o teu goleta? O que? Meu goleta? É Já bati rolo, ó meu novo caranga Cara, eu vi ele rodando por aí Não, não, já vendi já Passei por 150 o gol Carro É, negocião, né? É de ouro aquele gol? Aí, acabei de comprar esse daqui do parceirão aqui do lado por um dólar Não sei, parece uma C63, uma AMG Parece uma Mercedes, né? É Você viu? E ela tá com a cor igualzinha do Forza Já jogou o Forza? Não, hein? Sabe quando você acorda, vai na garagem e não aguenta mais olhar pro carro? Tanto tempo de uso? Aham Aí Quis vender, comprar um 4 Porta A gente tem... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá os miliantes, mano Eu vou tentar derrubar eles na moto, velho Você tá armado ou... como que é? Tiro alguma coisa? Tiro Liros Tiro Liros Tiro Liros Ah, agora eu vou meter o louco Eu não vou entrar em lugar fechado assim com eles não, hein? Tiro Liros Tiro Liros Tiro Liros Tiro Liros Tiro Liros Não vai fazer aqueles caras Vamos lá pegar Evoque lá, que não vai atrás dos caras de Evoque Quer ir lá tentar... coisar ele? Não dá pra nós ir lá desmontar ele, pô Aí eu vou com a Evoke atrás ali pra nós poder voltar de carro, né? Coisa aí Vai na loja de arma 2 aí em cima Caramba, mano! Esse policial conseguiu perder pros bandidos, tio E aí, doidão? E aí, meu parceiro? E aí, doidão? Nós temos duas coisas pra falar com vocês. Fala aí. Vocês querem desmanchar com o carro aí, pra gente comer esse converso. O verdinho lá. Verdinho, né? Ah, o verdinho, né? E aí, vocês tentando... Qual foi a cal que vocês... Tava tentando denunciar nós lá? E aí, doidão? É, como que é a fita? Não foi a gente não, parceiro. Tá desconfurando a gente? Primeiro que se a gente tivesse denunciado vocês, nem chamado vocês pra desmanchar o carro, a gente teria, né? Pega a visão, nós temos olheiro na city toda, tá ligado? Espalhado aí. Recebi aquela mensagem exona que os caras do carro verde estavam querendo denunciar o nós lá. Meu, a gente roubou o carro verde, senão a gente estaria vindo desmanchado. É, doidão, vocês roubaram o carro verde. E esse carro azul é de quem? Não sei, meu parceiro. Não sabe? O pessoal é nosso também agora. Então é assim, meu parceiro. Tu vai fazer o quê? Ah, eu tô conversando com o senhor. A gente tá trocando ideia. Calma, senhor. É, doidão, eu quero saber... E se eu chamar o cara aqui, então, que me falou que vocês denunciaram, ele não vai falar que foi vocês, não, né? Não vai, né? Hein, doidão, responde aí. Tô respondendo, meu senhor. Eu vou chamar o cara aqui que fez a denúncia, então, peraí. Calma aí. Poucas ideias, velho. Foi esses dois caras que estavam lá na praça falando com os polícias lá que vocês dois estavam na moto lá querendo roubar. É, não basta ver se tá vindo. Foi ele mesmo. Tá vindo outra testemunha aí. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Poucas, poucas, poucas. Não, eu achei que ele era um cara de negócio aí, só queria negócio com a gente. Ah, ele tá peidando, ele tá peidando. Pode passar esse cara, logo já era, Gil. Tinha ganhado até moral, já, esse cara aí. Calma aí, né? Então, que tá vindo outro... Eu vou ficar quieto, meu parceiro. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Agora é o seguinte, se o cara chegar aqui e falar, ó, não foram vocês, aí nós vai fazer o bagulho certinho, tá ligado, mano? É questão de segurança mesmo, mano. O bagulho aqui já tá difícil já, mano. Tô ligado, meu parceiro. Tá difícil o quê? Ó, pensa, pensa comigo. A gente roubou o carro verde. Se fosse... Irmão, não interessa, irmão. Não interessa. X9 tem pra tudo, velho. X9 tem pra tudo. Você tem como saber se foi eu, mano? Como é que eu ia chamar o carro verde? Se eu tivesse... Se eu tivesse... Tecido X9 com vocês, pra que eu ia chamar vocês pra demonstrar o carro que eu roubei? Pra quê? Pra eu ficar encrencado. Você tá armando aí, tio. Tá armando, pô. Ué, doidão. Tô fechando sempre a polícia. Não sabia que a gente ia saber, doidão. Vamos fazer o seguinte, parceiro. Vamos desmanchar o carro. Cada um sai ganhando aqui. O carro azul, tu não sabe de quem é. É roubado também. O carro azul é do parceiro aqui, ó. É teu, doidão. Também não sabe de quem é, então vai ser desmanchado também, ó. E aí, doidão. O carro é teu, azul? O carro azul é meu, mano. É teu, teu. Vamos lá, meu parceiro. Távamos fazendo negócio, né? Não, não, ele tá fazendo negócio aqui. Só desmanchar o verdinho lá. Aí, o doidão chegou, o doidão chegou. Aí, doidão. Esses caras aí que fizeram o quê? É esse mesmo, é esse mesmo. É esse mesmo? Iiiiis. Como é que você tem prova se eu tô de máscara, amigo? E lá, meu irmão. Como é que você tem prova se nós tá de máscara? É, só existe eu usando essa blusa. Na loja lá, se for lá, você compra também, amigo. Você é o único que tá sem perna com ela. É como o senhor sabia que era eu? E eu tô de roxo, né? Não, você denunciou de roxo e de roda. Foi isso que ele falou, doidão. Não falou nada que tá de roxo, não. E aí, doidão, qual que vai ser a fita aí? Agora vocês rodaram, né? Eu não sei de nada, não, parceiro. Não sabe de nada. Acabei de comprar a roupa lá na lojinha. Não, doidão, vai ser o seguinte, a gente vai te dar uma chance. Tu pode admitir pra gente que foi tu e aí tu vaza, tá ligado? Tu vaza, a gente desmancha o carro contínuo dos negócios. Tu nunca mais denuncia a nós. Ou tu pode ficar de mentirinha e a gente te passa aqui agora, finalizado, acabou. Nunca mais olho na tua cara. Que desculpa, eu não entendi o senhor que você falou aqui. É o seguinte, doidão. Ô, loucão, ou tu vai ficar de mentirinha e a gente vai passar vocês dois aqui sem demais. Não, é que escolha que eu tenho. Ou você fala a verdade ou você mente e morre. Você prefere o quê? Que escolha que eu tenho? Se eu falar, o senhor vai falar que eu tô mentindo? Não, não vamos não, doidão. A gente já sabe que prova com o parceiro. E como que vocês vão saber se eu tô mentindo ou não? Doidão, a testemunha aqui já falou. Foi eles, pronto, acabou, tá ligado? É, doidão. Não tá entendendo, não entendeu como a banda toca aqui. Foi tu que confiou ou não foi? Calma aí, tô pensando aqui. Tá pensando, irmão? Tá pensando aqui, essa é minha memória aqui. Você acha que você tem tempo pra pensar agora? Doidão, tu tá com uma arma na cabeça, velho. Fala logo a real. Bora! Primeiro eu preciso de uma palavra, Gui. Pra ver o que eu vou dizer, Gui. Fala aí logo, doidão. Tudo eu não enfio a gente ou não? Não, você me dá a sua palavra que você vai cumprir o que você fala. Pô, a gente tá dando a ideia, homem. A gente é homem, não é igual a você não, que é menino. Não, é o seguinte, então. Se for pra cobrar o bagulho, então por que você tava atirando em nós lá? Quem que atirou em vocês? Ninguém atirou em tu, não. Os que estavam na moto. Uma moto de rosa e de roxo. Quem tava na moto tava atirando em nós. Nós tomamos um tiro no pneu, olha pra trás, tem um carro verde. Mas não foi. Não foi pra trás, tem um carro verde. Aí nós faz a cruz e vocês começam a seguir a gente. Parou, parou. Eu quero saber, foi vocês que denunciaram a gente pros coxos ou não? Mano, como a gente vai saber se você tá cumprindo a sua palavra? Foi vocês ou não? Aqui só tem homem, tio. Vocês estão com uma arma na cabeça, doidão. Com todo o respeito de rosa ali, não é muito não, mas tudo bem. Doidão, é isso aí, vocês estão com arma na cabeça, Gil. Ô tio, fala logo, solta o velho. Se der, se der. Foi ou não? E aí, eu vou dar o papo pra vocês aqui. Eu vou dar o papo sério pra vocês aqui. A gente quer confiar em que o Ken a gente tá trabalhando, Gil. Não, pera aí que agora a gente vai ter certeza. Tira a máscara aí que na praça eles estavam sem máscara, certo? Tira a máscara aí, vai. Aí, então tá suave, então. Desmaixa o verdinho lá que foi nós mesmo, certo? Foi vocês? Perfeito, agora a gente quer só o nome de vocês pra ter certeza que vocês são clientes aí, fiéis. O Ken vai botar na lista lá. Tá, bora. Qual o nome do senhor aqui de Florido? Próxima denúncia de vocês, vocês já sabem, né? Vai ser passado. Meu nome é Tirolira, senhor. Pode abaixar a mão aí. Tá tudo certo, tá, Gil. Agora vocês pensam bem antes de ficar desfixando qualquer coisa, né, mano? Pode abaixar a mão. Pô, abaixar a mão que a gente tá entre amigos agora. Beleza, beleza. Pensa bem, mano. Qual que é o nome do outro? Não vou mostrar meu rosto pra vocês, que eu sou muito feio. Tá bom, o Tirolira mais o nome. Qual que é o nome? Não, mas fita errado isso aí, hein. Tá achando ruim, irmão? Não, eu só tô achando ruim. Não, você tá achando ruim? Qual que é o nome do senhor, Daniel? É, por que que o senhor meteu, abriu fogo na gente, né? Victor, Victor, Victor. Ué, a gente tomou tiro das fotos, pneu furado. Aí vocês começam a seguir a gente, que é o quê? Não, vem aqui. Vamos trocar ideia aqui. Ah, fala pra mim. Não, mas qual fita que é essa? Que você vê, tipo... E se foi outra pessoa que atirou no senhor, e aí? É, tipo, por que que vocês seguiram a gente, então? Não, a gente tava passando, a gente tava vindo... Ah, não, você tava seguindo a gente. Não, a gente tava vindo... Não, a gente tava vindo abrir contato aqui, que nós tava vindo pegar outro carro pra vir trazer aqui pro desmanche. Ah, e você tem um contato descartável aí, irmão? É, pois é, né? Então, irmão, só perguntar onde descartava, irmão. Não precisa seguir a gente. Por isso que eu abri fogo até o senhor, irmão. Não, eu não tava seguindo ninguém, não. Não, eu segui o senhor, irmão. Até o estacionamento lá que você tá ligado, irmão. É, lógico que ela atirou na nóia que fita errada. Eterrada não, irmão. Se seguir a gente é bala, acabou. É, então, qualquer pessoa que você exigiu, você mete bala. É, se eu tomar um tiro, olhar pra trás e ver vocês lá... Não, mas não é mais negócio. Vocês seguem da gente ainda, alguém tá mais ainda suspeita, velho. Agora sim, que eu não vou nem mirar no seisão, mas que agora é pouco de trabalho agora, mano. Só que aí você tem que ter a ciência, né, mano? Fica o resto que vai um... Eu vou levar o carro. Vai na internet, eu vou levar o carro. Ah, meu parceiro, eu falo assim porque tá ligado, né? Quando eu era pequeno, os caras pegou o aricate e apertou minha língua com o aricate, tá ligado? Aí arrancou o pereço de minha língua e eu falo assim, tá ligado? Chegou o parceiro. O carro, né, deu problema, né? A fita é o seguinte, aquele carro lá deu problema na hora do desmanche lá. Quase que nós se ferra. Mano, nós se ferrou um pouco, mano. Mano, eu comprei o do verde aqui, quer um pouco pra nós vender, pra nós fazer uma grana? Você não vale nada, hein, mano. Então nós não vendeu nada do carro lá? Ele não vendeu o carro? Não, não deu. Ele falou que não deu nada, mano. Nós deu todo esse troco à toa. Tempo de conversa com os caras, mano. Meu, você viu aquela hora que eu peguei o celular? Ah. Eu ia te mandar mensagem pra perguntar aí, você vai falar a verdade ou você vai, tipo, mentir? Se os caras mandam eu baixar o celular, pegaram o meu celular. Agora você tem que comprar um novo. Tio, eu tô com 170 mil aqui na minha carteira e 80 mil em sujo, meu parça. 80 mil em sujo? Mas fazendo o que você conseguiu esse sujo aí? Desmochando o carro, né, meu parça? Ô, louco, aí sim. Mano, mas nós se... nós dançamos, nós quase... Numa dessa que nós quase morre, mano. Vai querer cobrar o cara do golzinho lá mais tarde? Nossa, mano, o cara do golzinho fica igual o Sarna atrás de nós, meu parça. Você viu? Nós tem que ir atrás. Ele não roubou tua pistola, não, né? Não. Mano, aquele parceiro lá tava já uma cota atrás de mim, aquele maluco lá do gol. Mas relaxa, né? Vai cobrar aquele maluco. Agora... agora é... enfim. Ai, ai, rapaziada. Depois de tudo isso, mano, ele quase se lascou bonito, velho. Tem que cobrar aquele cara. Ele vai, fala que é nó e vai ficar por isso mesmo. Mas é isso, rapaziadinha. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, tchau e fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho